Mano, tu deve ser horrível, foi mal, foi mal, tu deve ser horrível Salve, você deve colocar o cara, o vice-map Salve, salve imitadores Vai, Nexus, tá oprimido, Nexus, só porque pinou tudo E vai pro vídeo Tadinho, né, que mudou de ser isso, cara, não zoio, né Cara, engraçado, eu também pinei tudo no outro lado Cara, tem um vídeo, velho, do Duduzinho, pinando Nossa, é muito engraçado, na rush Só um só, cara, eu vi esse vídeo aí, ó Eu também, velho, acho que é você que me mandou Vários meios, vários meios, quem tá bem comigo, quem tá bem comigo Tem rua, tem rua, tem rua Tá Ele é meio, ele é meio Dois meios, dois meios, me ajuda, me ajuda, me ajuda, tô morto Boa, eu pinei tudo no cara também, de costas Eu vou, dois meios Eu pino mesmo Ah, Nitro roubou minhas kills, seu verme Que isso, mano, te amo tanto, mano Eu ia matar os dois Aí, será que a 7 não pode agora? Não, depois, deve estar contra isso É, direto, seria melhor pra mim, velho Ué, não é contra a 7, é contra isso, ué Ou é contra a 7 A 7? Não, você falou 7 Será que a 7 vai? Será que a 7 vai? É um prazer, velho Não, cara, clava, 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 clavaclosinha, cravinha Ah, crava cúmplice Aí, velho, eles estão de deserto, cara . . . o nitro foi que nem um gato para pegar esse cara eu pensei também que fosse o tec será que o johnny ta ai? a gente podia usar o nome da wm eu tinha que inserir o tec eu tenho um flash de rua com a droga só pedir vira a cara madeira tem madeira tem, 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 tem porque ele fez uma smoke do meio ele deve estar na boca da madeira é lá, é, tunel também tunel e madeira sai, fecha a nox entre uma madeira entre uma madeira 55 55 que aconteceu euney que tinha madeira smp opinei tudo se ta começando, ou fica normal bate o MEI, bota meu caso Pô, faz uma bancazinha pra mim. Faz uma bancazinha pra mim. Aquela da bolsa de trás, de trás, rapaz. Isso, 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 isso. Vou tentar pegar essa aqui. Calma, Chavinho. Tá bom. Não, agora pegou tudo. Que saco, Drall. Eu mostro na faca, cara. Que isso que joga da boa. Era eco o cheirinho, calma. Era eco. Cheirinho. O seu homem não tirou isso aqui. Cheirinho, é tão maravilhoso. Que otário. Que cara não é feita, né? Que cara. É de novo? Não, não, não. A gente pensa muito igual, velho. Eu já fazia sem o quadrão andar, velho. Meu Deus do céu, cara. Tem... Florida. Essa que é praia, esse raudio aqui. Baixa o turno aí, baixa o turno. Baixa o turno aí, baixa o turno. Eu tô aqui embaixo. Isso. Ah, e tem na direita, Duzinho. Nossa, não sabia, velho. Boa. É o Florida, não tem isso, velho. Calma, calma. Não bate a cara. Dois Florida, dois Florida. Dois Florida. Dois Florida. Não, não precisa não, mas... Não, deixa os caras fazer zack. Eu preciso de conteúdo, porra. A senhora falou... Esse aqui é o vídeo de abril de 2025. Fala igual o Andy, velho. Porra. Ô, quem tá madeira? O Duzinho? Que Duzinho? Eu tô na rua. Que cheirinho, é um medo. Tá, vamos fazer ganhar na Florida aqui. É o inabalável Nex. Quer ganhar na Florida? Bora. Bora. É zack B. Tem caracol, tem caracol. É B, velho. É B, é B, é B, é B. Pode ficar aí. Nex, vou fazer uma bang pra tu. Prepara lá no túnel. A madeira é meu, pode ficar no... Eu tô no madura. Tô casinha, velho. Tô casinha, não tem que ir. Nex, banguei? É B, velho. Nem precisa virar pra essa bang, viado. Tune aí, madeira. 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 Passou os dois, será? Só vi, né? Eu sei que tem um pra esse. Eu sei que tem um pra esse. Eu sei que tem um pra esse. Dois. Tem um pra esse. Mais um, mais um, mais um. Oh, rapaz. Tô muito sago. Tô sago. Ah, não. Eu tenho 100k, não, não. Ah, cabelo. Vou ficar de aqui e dois, velho. Tune aí, velho. Dropa. Toma a carteira que cê é bom. Faça a bang de novo, velho. É isso. Faça, essa bang você não precisa virar, tá? É a bang do ender. Você vê? Eles estavam cegos? Uhum, estavam. Só que, tipo assim, eu tava lá do fundo e me matou. Peinou tudo, né? É só tu pedir que eu faço. Eu vou ficar preparando lá. Pô, foi, Kodral? Reage, né? O que foi, cara? Eu não acho que... Tá bom. Ih, acho que eu desbloquei você, hein, velho. Kodral, tem a bang. Só pedir, next. Tá, tá. Bang, bang. Casinha. Bang, bang. Bang aí? Bang. Só pedir next. Bang aí. Não, não, velho. Meu pau. Ah, boca do túnel é uma terra de costa, velho. Ah, esses caras não tão ruxa, mano. Esses caras não tão ruxa, mano. Zapa. Cuidado na madeira, next. Cuidado aqui. Casinha, velho. Duosinho, duosinho. Recua, duosinho. Recua. Cuidado no meio. Matei. Mais um, tem mais um. Ah, acho que tem avançado, velho. Deve estar na direita, né? Ele estava no bueiro. É, mais um meio. Direito, dois meio, dois meio. Mais um. C4, meio. C4, meio. Depois eu avançado. Dropou na direita. Dropou na direita, C4. C4, tudo direito. C4, direito, meio. É, você mata ele, Aduzinho. Next. Você mata ele? Não entendi, lançou. É. Poderam a madeira, passar e me matar de costa. Pelo lado. Deixa o flash de meio, cara. Deixa o flash de meio. Pode ir bangar. Matei mais um meio. Madeira, madeira. Ai, me varou, velho. 57. Não, não tem madeira, cara. É, madeira. Só isso daí. Madeira, madeira. Madeira? Ah, então tá. Perdão, perdão. Eu vi o bagulho errado. Ah, você gosta de assar, Duzinho? Nossa, mas eu ia dizer que tem esse cara ainda, eu dei. Ô, Nex, eu confundi. Eu pensei que fosse o Duzinho que tinha morrido, viado. Não entendi. Eu dropo, tua mirinha. Ô, dropo, qual mirinha que você usa? Ah, não tem que trocar, não. Tá pinando tudo aí, Lito? Não, ué. Bateu uma má fase, né? A boa fase durou 3 dias e 4 CW. Cara, esse cara é muito invejoso. 4 CW. Acabou, hein, Glanex? Tem que pedir quando tu escutar alguém, viado. Fica streifando. Caramba, é o culto, motivacional. Tem meio, casinha. Ó. Tem um roubo assado. Bata ele, Duzinho. Tô, não, né? Tch, tch. Jogar com os jantos. Banga, galera, sério. Banga, banga. Banga aí. Joguei em rua. É isso, Duzinho. Tu escutou? Tá, tá no... Esbutei. Cabelo. Cadê a turna aí? Casinha, casinha, casinha. Casinha. Toda a ideia é minha, só cuida a casinha. Recuado, recuado a rua. Um, três, dois, dois. Os dois tá vendo. Pô, que smoke de bunda, hein? Casinha pra rua. Casinha. Esquida, Lacerda. Ali no... No túneuzinho. Tá aqui. Tá no túneuzinho, que cê acha? Na esquerdinha. Aí. Direito. Ai, quase virei. 25. Dropa a mirinha pra mim, fazendo favor. Next. É. Vamos rushar meio ali que eu dropa. Vamos aqui. Vamos... Será que vai fazer a... Quer fazer... Faz a guerra da russa ou nítico? Só que vai fazer a guerra da russa. Bom? Ah, sei, sei. Você dá direito. Vamos fazer aquela guerra da casinha. Será que vai fazer? Ah, mas... Você quer fazer sem rushar. Você quer fazer sem rushar. É, sem rushar não recuo. Mas smoke casinha, só pra garantir. Tá. Cara, eu vou fazer um smoke melhor, véi. Ai, minha smoke foi uma aposta. Isso. Nossa, ele tá casinha. Como é que ele não morreu, cara? Tá pegado. Bangar o russa. Tá pegado o russa. Cadu o russa? Quem que é? Cadu o russa? Não, não, não. Aqui é o tempo. Meio. Vamos ver o que ele tá dizendo essa rua. Acabei casinha, né? Acabei casinha. Acabei de acelerar. 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 Eu vou tentar bagar bacacazinho pra você, velho. Calma. Tá. Beleza. Se a flecha for certo, eu russa. Se a não for, não vou russa nem. Baguei certinho. Segue. Sertinho. Ah, eu ia matar esse ultimo capô. Eu dei um trânsito muito lindo, velho, no cara, velho. Cachorra. Asinha e cabelo? Asinha? Bora asinha então. Levar os dois na rua, eu, Nitro e o Lacerda no meio aqui. Pega a casinha, vou pegar a cola e fazer uma capata aí também. Tô certo, você vai levar a secota agora, né? Levar a secota na rua, gente. Duzinho e next na rua. Ah, que beleza. Então eu vou, perdoe ele. Duzinho e next na rua. Duzinho, você vai em rua, tá? No meio, na boca aí, ó. Pera aí, Lola. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos mocar, vamos mocar. Tem um cara aqui. Moquei. Uh, véi. Duzinho. Tá. Vem, vem, vem. Vamo. 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 Vamo pegar sua porta ali. Vamo. 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 Quando tu matar o primeiro, tu fica girando a tela Tipo, pulando Ué Eles acham que foi B? Não, o cara jogou na mão Mano, os caras respeitam muito, véi Nossa, pior que eu fui achando que o Nitro ia fazer alguma coisa Eu nem banho de fixe, cara Foi deles, ué Compre o smoke aí Compre o teu cabelo, tá com 2 500 Não, 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 duasinha já comprou Não quer fazer B, cabelo? A gente faz pela madeira, o smoke é da direita ali Dropa aí, dropa aí Só eu tenho um flash aqui Você quer flash madeira ou flash bomb? Bom, bom Então beleza, eu vou ter que ir mesmo Smoke aí já, pode ir Só fugir a flash bomb, pede a flash bomb Smokada Banguei, banguei, banguei Nossa Nossa Faca pulando Cuidado do túnel Ah, adega Bomb, bomb, bomb Fica pulando Fica pulando Fica pulando Fica pulando Fica pulando Nossa, o cara não morre lá mano Aquele ali é o verdadeiro Imorrivel Ah, essa beta é de boa Infinito de mim Fica suave Quero que eu jogue pro meio, cabelo Pra ver? Eu jogo E abre florida aí, Nitor, e vai casar um inovação. Olha, ele vai me jogar com esse cara. Tá. O Nex, tem mano aí. Tem. Eu não tenho flash não, velho. Eu senti vitória aqui, velho. Eu tenho smoke, mano. Valeu, valeu. Peguei, peguei. Passaram a mão na minha flash. Chega a bangar no meio. Chega a bangar no meio. Eu vou ficar aqui, Nitor. Tá. Escada um, escada um, escada um, escada um. Caga aí. A Dele. Tô gravando a Dele. Tem um avançado. Foi Dele, foi Dele. Tem um avançado. Tem um avançado. Tem três, três A, três A. Ui, tô sago, muito sago. Tem, tem três A. Três A, velho. Eu tenho bang, eu tenho bang madeira, bang madeira pra entrar. É, quadrão, menos meia mesmo. Acho que tu é uma trilha de costa. Calma aí, calma aí. Não precisa não. Vai lá, Sérgio. Pega aqui. Tem um avançado. Tu deu quanto de dano nele? Minha e meia. Vou bangar. Minha e meia, calma. Pega a banga. Tem uma de 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 de. Vai, vai, vai. Tá ceguinho, confia. Tem uma de de de. Tem uma de de. Ai, como que não? Não sabe. Dois, dois, dois de 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 de. Dois de 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 de. Tem HN nisso, pra segurar. Parece uma bonitinha, pelo amor de Deus. Mentira, velho. Eles estão respeitando muito, cara. Eles vão abrir junto. Eles vão abrir pro lado pra treinar. Tinha, cara, o... O jogo é seu, Duzinho. O jogo é seu. Tá abrindo a esquerda. Menos 31. Menos 31. Isso, isso, isso. É impossível você perder, brother. Nossa senhora. Ah, tá, Junior. Ué. Cara, o cara ganhou no bait, velho. Duzinho, dropa uma mirinha. O que que é? Cara, ganhou no bait, viado. Dropa a mirinha. Vou dropar aqui a mirinha. Ai, ai, tá. É... Faz a... Alguém tem os monstros? Você tá com os monstros, Duzinho? Não. Não consigo, né? Ficou mal. Não, vamos fazer... Faz dia, faz dia rápido. Faz a smoke curta a cela, sério. Faz a smoke curta. Come um do... Mano, a banca... Se vocês quiserem a curta, nunca abandu. Eu tô no Tune, eu tô no Tune. Eu tô no Tune. Eu Tune, eu Tune. Eu Tune, eu Tune. Eu Tune, eu Tune, eu Tune, eu Tune, eu Tune. Eu Tune, eu Tune, eu Tune, eu Tune. Eu Tune, eu Tune. Ué, era no Tune. Ah, agora já. É, eu Tune só. Eu Tune. Eu Tune. Eu Tune. Eu Tune. Eu Tune. Tu viu, tu fica vivo, hein? Ninguém deu a banca dele. SPSW com o Carl. Ah, ah, ah.